Pedem-nos para resolver em ordem x. Deixem-me reescrever esta equação de modo que os valores absolutos subsaiam. Então, isto é 8 vezes o valor absoluto de x mais 7, mais 4. Na mesma cor, mais 4. É igual a menos 6 vezes o valor absoluto de x mais 7, mais 6, mais 6. Agora, a chave aqui, a princípio, parece um pouco assustador. É uma equação complexa. Temos estes valores absolutos na equação. Mas a forma de pensarmos sobre isto é, se conseguimos resolver em ordem aos termos com valor absoluto, podemos então, depois transformar-se num problema muito mais simples. E depois podemos lá ver a partir daí. Então, podemos quase encarar este termo, o valor absoluto de x mais 7. Podemos simplesmente encarar isto como uma incógnita. E depois, assim que determinarmos o seu valor, ficará um problema de valor absoluto mais simples. Vamos então fazer isto. Vamos tentar resolver, não em ordem a x para já, mas sim em ordem ao valor absoluto de x mais 7. Já vão ver o que estou a dizer. Portanto, queremos obter todos os valores absolutos de x mais 7 no lado esquerdo. E temos que retirar este que está no lado direito. A forma mais fácil de nos livrarmos dele é adicionar 6 vezes o valor absoluto de x mais 7 ao lado direito. Não podemos, claro, fazer isto apenas do lado direito. Se estas duas coisas são iguais, e disseram-nos que são, então se adicionarmos algo neste lado, a única forma da igualdade prevalecer é se também o fizermos no lado esquerdo. Então, vamos fazer isso. Mais 6 vezes o valor absoluto de x mais 7. E queremos tirar todos estes termos constantes para o lado direito. Então, queremos nos livrar deste 4. A maneira mais fácil é subtrair 4 ali. Mas se fizermos isso no lado esquerdo, teremos também que o fazer no lado direito. E então, onde é que isto nos leva? Onde é que isto nos leva? No nosso lado esquerdo, se tiver 8 de alguma coisa, e neste caso o alguma coisa é o valor absoluto de x mais 7, se tiver 8 de alguma coisa e adicionarmos 6 dessa mesma coisa, agora teremos 14 dessa alguma coisa. Portanto, será 14 valores absolutos de x mais 7. 14 vezes o valor absoluto de x mais 7. O 4 e o menos 4 cancelam-se. E isto foi intencional. O menos 6 e o mais 6, x mais 7, cancelam-se. Ou melhor, os valores absolutos de x mais 7 cancelam-se. E isto também foi intencional. E depois ficamos com 6 menos 4, o que é 2. Então, será igual a 2. Agora, tal como prometido, queremos resolver em ordem ao valor absoluto de x mais 7. Então, vamos dividir ambos os lados por 14 para nos livrarmos daquele coeficiente ali, ou daquele fator. Ou o que é que lhe queiram chamar. Aquele que está a multiplicar o valor absoluto de x mais 7. Vamos dividir ambos os lados por 14. E ficamos com o valor absoluto de x mais 7 é igual a... é igual a 2 sobre 14. São ambos divisíveis por 2. Então, isto é a mesma coisa que 1 sobre 7. Então, tal como prometido, resolvemos em ordem ao valor absoluto de x mais 7, mas, na realidade, temos de resolver em ordem a x. O que é que podemos fazer agora? Agora, se pegarmos no valor absoluto de alguma coisa e for igual a 1 sobre 7, existem duas possibilidades para o que está dentro do valor absoluto. Podia ter o valor absoluto de 1 sobre 7 ou ter o valor absoluto de menos 1 sobre 7. Então, esta coisa que está dentro do valor absoluto, então, x mais 7 poderá ser igual a 1 sobre 7 poderá ser igual a 1 sobre 7 ou... ou x mais 7 poderá ser igual a menos 1 sobre 7 poderá ser igual a menos 1 sobre 7. E pensem nisto por um segundo. Se esta coisa se esta coisa aqui for igual a 1 sobre 7 tiramos o seu valor absoluto e obtemos 1 sobre 7. Se esta coisa for igual a menos 1 sobre 7 o seu valor absoluto será também igual a 1 sobre 7. Então, é como obtivemos isto. Agora, vamos resolver a ordem a x. Então, se subtraímos 7 em ambos os lados para esta equação do lado esquerdo obtemos x é igual a 1 sobre 7 menos... e podemos reescrever 7 como 49 sobre 7 o que é igual a menos 48 sobre 7. É uma possibilidade para o x. E depois, a outra possibilidade a outra possibilidade que podemos obter é x é igual a... temos menos 1 sobre 7 menos 1 sobre 7 menos 49 sobre 7. subtraímos 7 em ambos os lados. É o que 49 sobre 7 é. E depois, isto leva-nos a menos 50... 50 sobre 7. Então, as duas soluções para isto que pensávamos ser uma equação complicada são menos 48 sobre 7 e menos 50 sobre 7.